A CIDADE NOVA ROUCA! Oá Filho da PUTA! Foda-se que cheira a merda que anda aqui caralho! Aquele filho da puta ainda não salvo! ROUCA! CARALHO! Olha que ondas quebrou! Caralho, essa pau é uma merda, tudo no chão, tudo no chão. Ora foda-se. Pelo xar a merda, eu vou dar-te ali e vai. Já andaste a meter merdas no cu, não foi? Tomar banho, banho, já. Caralho, foda-me a que ronda, larga-me, caralho. Bem, vamos lá, laveira-se, curta aqui um cheiro que não se pode, caralho. Ah, que fria, caralho. Foda-se que brilho. Gols, pague lá o seu barco. Mete-o na cona, para aí é que eu não vou. Ah, que esta merda. Tem cuidado. Calou, quem manda aqui sou eu. Já te andas a esticar aquele lado. O que é? Não, não, larga-me, quebreu, quebreu, larga-me. Filha da grande puta. Foda-se que estás aqui, estás a lavar uma lamparina, filha da puta, cabeça de quilhão. Puta que pergunto-se a quem sais. A favor de você lavar bem esses quilhões, ah, senhor caralho que é do caralho. Lave-em bem. Que dois tenham. Puta que para a minha sorte temos ouvidos de caralho, foda-se. Não tivesse tanto tempo na água. Júpamos a vaca. Oh cabrão, deves crer que te fodeste cabeção, filha da puta. Já é pá, o menino canceroso é chamado ao consultório. Foda-se, tenho que açoar o nariz, cheio de ranho. O que é que estás a fazer na pontinhão? Foda-se que isto era bacalhão, não te lavas porca. O que é que o preto está aqui a fazer? Deveia estar nas a fazer trabalhar, não gosto de pretos, cabrão. Não pegues com o preto, anda embora, caralho. Olá, boa tarde. Este aqui é o menino canceroso? Oh, tadinho, já não tenho cabelinho nenhum, que feio, foda-se. O que é que isto dói, meu menino, diz-me? Que é? Dói-me o ouvido, caralho. Nha, nha, caralho, dói-me o ouvido, né? Nha, nha. Nha, nha, nha. Já chega. Nha, nha. Nha, nha. Nha.